O Minuto da Câmara está no ar. Confira agora os destaques desta semana. As inscrições para a Lei do Livro seguem até o dia 20 de agosto. Podem ser escritas obras com temas regionais ligadas à cultura santamariense. Os interessados em participar devem protocolar o projeto no poder legislativo e entregá-lo na Secretaria da Presidência. A Comissão Especial, que tem por objetivo a proibição de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido, realizou a primeira reunião agora no dia 8 de agosto. Na ocasião, os vereadores debateram a legislação vigente. Nas próximas reuniões serão escutados grupos favoráveis e contrários ao projeto de lei. Em audiência pública realizada no dia 6 de agosto, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais ouviu os moradores da Vila Brenner a respeito do projeto de lei do Poder Executivo, que define como área especial de interesse social uma fração de terras localizado no bairro Divina Providência. A audiência aconteceu no CTG Os Araganos. A violência obstétrica novamente foi tema da reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Os vereadores receberam as mães na luta contra a violência obstétrica, representantes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Hospital Casa de Saúde e da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Em sessão solene, a Câmara de Vereadores fez a entrega da Comenda Rui Barbosa a Jorge Alberto Rodrigues Jovaski, técnico judiciário do Foro da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Além disso, também foi entregue a medalha estudantil Edson Luiz a Igor Alexander Marques Gonçalves, aluno da Escola Duque de Caxias. A sessão aconteceu na última terça-feira. Conforme levantamento da Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça, no primeiro semestre deste ano, foram avaliados 68 projetos de lei e seis encaminhamentos dados à ouvidoria. Na reunião desta semana, dia 7, quatro projetos de lei e dois vetos foram distribuídos para aparecer dos vereadores. Na manhã do dia 10 de agosto, os vereadores participaram de um café da manhã na Secretaria Municipal de Saúde. A titular da pasta, Liliane Mello, apresentou um plano municipal de saúde para os próximos quatro anos. Foi aprovado, na última sessão plenária, o novo horário das sessões. A partir da próxima quinta-feira, dia 16 de agosto, as sessões acontecem às 9 horas. Até o dia 5 de outubro, as deliberações devem acontecer no período da manhã. Também no dia 16 de agosto, o horário de expediente da Câmara será alterado. Será de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal em nosso site, YouTube, Facebook e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.